Bom, gente, vamos pegar essa, colocar o bote do Boas-Vindas. Ele é muito parecido com o outro, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar dentro do bote, aí vocês vão procurar a Rose, tá bom? É só clicar lá dentro daquele negócio, você já, lá no PDF, já entra direto, tá? Mas se você não quiser, é só você procurar aqui, ó, o Rose Boat, tá vendo? Se você digitar aqui, Rose, aí já vê, Rose Boat, aí você já entra dela. Aí chega aqui, aí você começar. Aí ela tá falando aqui, se você não precisar de alguma coisa, aí adicionar no chat. Aí eu vou procurar aqui o meu chat, aqui iniciando. Aí eu vou colocar ela aqui, tá bom? Aí aqui eu vou colocar ela como administradora do grupo. Aí adicionar, aí coloca ela. Aí não mexe nada aqui, tá? Põe no Vzinho. Aí já tá como administradora. Aí põe no Vzinho de novo. Aí aqui você vai mandar pra fazer a configuração do... Aqui eu já colei aqui e já coloquei o... É só vocês copiarem lá uma daquelas mensagens, tá? Essa aqui eu coloquei o botão. Aqui você pode colocar aqui em vez de... Aqui eu coloquei Avatar Nixo Sem Segredo. Meu grupo é do... Pra pegar a capital lead do copy, né? Então, se você quiser, aí você pode colocar o botão de regras, por exemplo. Qualquer URL que você quiser. Aqui eu vou separar porque dá muita coisa. As que... Lá vocês... O que pode, né? Mudar, o que não pode, tá bom? E aqui é a URL que você quiser. Aí eu vou mandar aqui pra ela. Aí, ó. Aí ela... Deixa eu ver só uma coisinha aqui antes. Ah, aqui, ó. Silenciar notificações. É... Não. Deixa pra lá. É... Eu vou... Vamos testar pra ver se... Esse... Se tá beleza. Se tá funcionando mesmo. Eu vou adicionar aqui. Colocar minha amiga aqui, a Aline. Depois eu tiro ela. Aí vamos ver. Aí, ó. Já. Aí, ó. Aí já veio, ó. Olá, Aline. Seja bem-vindo. Aí o botão. Vamos ver se ele tá funcionando direitinho. Pro link que eu quero mandar, né? Tá. Aí tá aqui. Tudo beleza. O lixo. Aí tá tudo ok. Então, não preciso. Porque aí não precisa... Tá tudo beleza. Aí é isso, gente. Então... Aí aqui. Vou tirar ela. Pra fazer só boas-vindas. Se você quiser fazer o set-by, né? Pra dar tchau. Eu acho bobagem. Porque a pessoa mesmo não vai ver. Então... Se... Aí eu vou tirar ela. Remover do grupo, tá? Tati. Aí eu aconselho vocês que fizeram tudo isso. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos apagar pra não ficar poluindo. Ah... Vou ficar poluindo essa... Isso aqui eu vou deixar. Então... Aí vamos apagar aqui. Aí apagar para todos os membros. Se não, você apaga só pra você. Mas o interessante é pra todo mundo, né? Aí apagou pra todo mundo. Vou apagar isso aqui também. Porque não tem nada a ver ficar com ela. Você removeu. Você adicionou. Eu gosto de apagar essas coisas pra deixar tudo limpinho, sabe? Pra não ter que ficar... Por enquanto eu vou deixar esse aqui. Então é isso, gente. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Esse aqui é o básico do básico, tá? Ela tem mais de dez coisas. Depois eu vou fazer com mais calma. Porque demora mais, tá? Mas só me chamar. Beijo. Beijo. Beijo.